O projeto A História de Todos surgiu da necessidade de dar uma lógica na abordagem dos temas que envolvem as áreas de história, geografia e ciências do ensino fundamental. O ensino formal, por vezes, compartimenta os conteúdos, e o que nós queríamos trazer para os alunos era um ensino que se aproximasse das nossas práticas, que envolvesse em aprendizagem criativa e significativa. Para o entendimento da história de todos, nós recorremos à tabela ou escala de tempo geológico, que retrata essa história de maneira sintetizada. Por ser um tema fascinante, que captura a atenção e incita a curiosidade das crianças e dos adultos, decidimos pintar um mural dessa história na passarela, que une a casa dos IPs à casa das laranjeiras, dando possibilidade a todos, alunos, funcionários, pais, avós, que passem por ela, com chuva ou sol, tomar contato com a arte e a informação gerada pelos alunos. E aí, ao mesmo tempo, eu já estava com o clube de ciências, desde o começo do ano de 2017, e aí um dia eu lancei a pergunta para eles, o que eles achariam, de a gente estudar com mais profundidade sobre os bichos que não existem mais e sobre a história, então, da vida na Terra. Lancei essa pergunta e eles acharam legal e aí a gente bolou junto com a direção uma estratégia que a gente pudesse conseguir fazer com que as crianças, outras crianças que não estivessem no clube de ciências também pudessem participar se fosse do interesse delas. A professora Viviane inicia aí uma proposta de trabalho voluntário para pensar como traduzir essa história e fazer essa marca a partir da leitura das crianças e das pesquisas das crianças, deixar essa marca nos muros das trilhas, para que a gente pudesse ter cada vez mais as turmas representadas em todos os espaços e agora com o conhecimento científico, que é essa vertente que é traduzida ali. E o objetivo, então, era fazer um mural que contasse essa história da vida na Terra, desde o comecinho, lá das primeiras formas de vida, até hoje, até chegar nos seres humanos. Então, essa percepção de que ali havia um ponto de interesse muito grande e que ali as crianças poderiam mergulhar nessa versão científica do início, da vida de todos, da história de todos, a história de todas começou a ser desenhada no ano passado. Nós já nos reunimos na última semana em encontro pedagógico, a última semana de trabalho na Trilhas, e passamos para os professores o tema a ser trabalhado, o que é que a gente vai estudar, possíveis bibliografias, pessoas a serem convidadas para as semanas pedagógicas do ano seguinte. O trabalho das turmas começou, como sempre, com uma grande pergunta, de onde viemos, né? E aí as turmas dos quintos anos ficaram responsáveis por pensar sobre isso. Então, as crianças foram tentar entender pela via de duas versões principais a origem das coisas, das pessoas. A via da ciência e a via das mitologias. E aí, então, as crianças pensaram sobre esses mitos, tentaram entender mitologias de origem de vários povos e chegaram às suas conclusões pessoais. A partir dessa grande primeira pergunta, a gente chega lá no infantil 2 e 3, que vão pensar a origem, do ponto de vista do ovo, né? Então, tudo começa nesse ovo, desses ovíparos, esses bichos, aves, répteis, a lagarta, né? Então, as crianças foram pensar sobre esse começo da vida dentro do ovo, bem numa faixa etária, que eles também estão pensando sobre esse começo da vida deles, estão se dando conta que eles vieram desse ovo também dentro do útero das mamães, né? E aí, a partir desse tema do infantil 2 e 3, a gente chega na discussão do infantil 4 e dos segundos anos, que foi justamente pensar sobre animais que são ovíparos também, mas que são animais muito grandes, mas também que podem ser pequenos, que são os dinossauros. Olha! Ele nasceu! Olha! Ele nasceu! Olha! Que dinossauro! É o farão do céu! Ele nasceu! Ele nasceu! Ele nasceu! Ele nasceu! Ele nasceu! Como as turmas do infantil 5, se debruçando sobre a mega fauna, descobriram as causas da extinção desses mamíferos gigantes enormes que viveram nesse planeta. É um gelado! É assim na Era do Gelo! Sabe quem vivia aqui? Mamíferos gigantes! A gente começa a pensar no tema do Infantil 6, que traz a discussão dos animais em extinção. Hoje, pensar lá no peixe-boi, no tamanduá, bandeira. Hoje a gente fala de extinção totalmente voltada para a ação humana. E o que a gente vai fazer? E aí a gente, fazendo o link dessa história de todos, algumas turmas do ensino fundamental foram justamente investigar sobre a presença humana no planeta. Então, os primeiros anos foram investigar como é que o ser humano se comunica, como é que ele se comunicou ao longo da história de todos. Com o passar do tempo, porém, os símbolos ficaram numerosos demais. Não era simples criar um símbolo para cada coisa que se queria representar. Era preciso a criação de um modelo que comportasse a formação de palavras. E aí a gente tem as turmas de terceiro ano que vão na mesma direção da discussão da pré-história, entender o percurso desse ser humano pré-histórico lá nos períodos paleolítico, neolítico, idade dos metais, entender como é que o ser humano deixou de ser caçador, coletor, para se sedentarizar, para fixar moradia e a partir disso as primeiras cidades vão surgindo. E vocês vão me falar que o Rio Nilo era bem importante para vocês. Por quê? O Rio Nilo é muito usado para a conversa de transporte. Nos quartos anos, o tema de pesquisa foi o Império Inca. Eles estudaram também os Astecas, os Maias, as civilizações indígenas brasileiras, mas se aprofundaram bastante nos Incas. E aí dá para a gente pensar que, do ovo às primeiras civilizações, a gente contou aqui na Trilhas a história de todos. Todo esse trabalho, todas essas pesquisas que eles fazem, é para chegar um nome de turma, que é o que vai dar identidade para esse grupo. Além do movimento da pesquisa em direção aos compositores, você tem também um outro movimento disparador de pesquisas, que é a própria música nesse acervo. É a realidade sempre a cada ano das crianças que partem das pesquisas para chegar a alguma música que as represente e aquelas que recebem de herança, digamos, do nosso patrimônio e material, essas músicas. É muito difícil compor ou escrever a música de turma? É um desafio muito grande, porque a hora que as pesquisas chegam é onde a tensão começa. Mas é uma tensão muito boa, porque a gente sabe que aquele material produzido pelas crianças vai se tornar uma música. Ao longo do tempo, o grupo de compositores que está ali envolvido vem amadurecendo, porque é um processo muito intenso, de muito trabalho, muita pesquisa. Pesquisa dos alunos, obviamente, primeiro, mas também pesquisa dos compositores em cima do material dos alunos. Quando a gente recebe o material para fazer a música, a gente recebe muita quantidade de informação. Informações que precisam ser lidas e relidas várias vezes. O que as músicas vão materializar é justamente esse processo de pesquisa das crianças que faz delas pesquisadores em sala de aula. Ali, como tem uma responsabilidade de você dar conta da pesquisa, mas também absorver tudo o que eles pesquisaram, tudo o que eles, com carinho, escreveram, leva um pouco mais de tempo. E também um cuidado especial para ver se não está esquecendo de nada, se não deixou ninguém de fora. Nós, que somos mais novos nesse processo, ficamos com essa possibilidade de se inspirar numa escola de composição que é a escola miltoniana, caraniana. Porque a gente vai se baseando também naquilo que vem sendo construído. Eu escuto as músicas do milton e falo, ah, eu quero um dia compor assim. Sempre costumo dizer que as músicas são pedagógicas ou musicais. É interessante até para elas serem pedagógicas, a gente tem que adaptar a linguagem para uma linguagem infantil. Esse foi um desafio muito legal. Então, tem muita coisa divertidíssima, quando você está lendo cartinhas e textos. Por exemplo, eu procurei ver o nome de dinossauros que mais apareciam nas pesquisas e fui colocando, fui grifando. Esse aqui aparece muito, esse aqui aparece muito. O que se destacou da observação deles ali? Então, podendo ter a oportunidade de utilizar aquelas frases deles dentro da letra que a gente vai constituindo para a canção, é o melhor, né? Porque eles vão se enxergar mais ainda dentro da própria música que vira um hino para eles, né? A música da turma. É muito importante isso. Eu participei, eu estive junto ali naquele momento de composição. O que contou mais foi o olhar deles para o assunto. O que eu achei um barato, né? Poder trabalhar com isso. Inclusive, o nome da música veio de como eles chamavam o T-Rex, né? O Tio Rex. Eu já achei genial. Ah, não. Vou ter que botar isso na música. É Tio Rex. É mais ou menos assim, ó. O nome do projeto este ano não poderia ser melhor, mais completo, mais significativo nos dias de hoje. A história de todos, a gente precisa contar a história de todos, né? Que história que a gente está escrevendo no nosso planeta, né? Nessa história de todos, qual o lugar que a gente quer ocupar, que marcas a gente quer deixar. Sobre a vida aqui na Terra Há tanta explicação Mas nenhuma me garante Como foi a criação Sabe de antigamente Cientistas modernos Localizam lá nos céus Forças que nos governam Astros, raios e trovões Serão fatos naturais Ou ateuses, semideuses E outros entes por detrás Sou fã das mitologias Sou cria da religião Mas também me sinto parte Desta arte A tese da evolução Amém? Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.